Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoe da cabeça aos pés E ô chuva, eu peço que caia de vega Só mole esse corpo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais, ô chuva Eu peço que caia de vega Só mole esse corpo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais, mas você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoe da cabeça aos pés E ô chuva, eu peço que caia de vega Só mole esse corpo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais, ô chuva Eu peço que caia de vega Só mole esse corpo de alegria Para nunca mais, ô chuva Para nunca mais I'm gonna fight them all A seven-nation army couldn't hold me back They're gonna rip it off Taking their time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget Back and forth through my mind Behind the cigarette Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I've traveled the world in the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to be used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused I'm gonna fight I'm gonna fight I fight Oh, 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 oh